Música Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu estou aqui pra vocês Mais uma gameplay de desafio dos CMPs Primeiramente, se vocês ouvirem algum barulho, é minha vizinha que está aqui em cima com o aspirador Então me desculpem, eu precisava gravar vídeo, estou gravando aqui pra vocês Espero que não incomode tanto Segunda coisa, gente Hoje era pra ser Gartic, mas ontem eu fiquei mal Porque tem umas coisas no vídeo do cientista e tudo mais E a série do cientista foi cancelada, tá? Então a gente vai ficar com 100 bebês, The Sims, BBB The Sims Tudo normal, tá? O único que foi cancelado é a do cientista Por quê? Porque eu vi que vocês não estavam gostando muito E vocês preferiam o 100 bebês e tal, e essas outras séries aqui Então o que eu pensei? Vou tirar o 100 bebês Eu vou tirar do cientista e vou colocar mais um dia de 100 bebês Então ó, lá no calendário tá aqui Quinta é cientista Agora quinta e sexta é 100 bebês Tá? Então quinta e sexta é desafio de 100 bebês Eu quero pedir muito obrigado pra quem me ajudou aqui no desafio de 100 bebês Como o que fazia, as regras e tudo mais E quem me ajudou ontem lá no snap também Porque ontem eu fiquei realmente bem mal Então a do cientista foi cancelada E essa aqui tá no lugar dela A dos 100 bebês E muito obrigado pelo feedback incrível que essa série teve Foi muito bom, foi muito legal E... Se você gosta dos meus vídeos já dá um like Se inscreve no canal pra ajudar a chegar a 1500 inscritos até o Natal Ou 2000, né? E vamos lá, completamos 1200 inscritos finalmente E vamos lá, hoje eu vou jogar Gartic com vocês às 8 horas da noite Então me siga lá no Twitter e hoje, gente, é verdade Porque ontem eu fiquei tão mal que eu não consegui jogar Gartic Então hoje eu vou jogar E muita gente começou a falar Ah, seu chato Ah, vou me desinscrever no seu canal Gente, só um dia aconteceu e eu não consegui jogar Gartic Qual é o problema? Eu sou um humano e eu também erro Mas... Vamos lá, né? O que importa é começar depois desse recado de Mendes Vamos começar Vocês falaram que eu tinha que criar uma casa pra ela Então eu criei uma casa Essa é a casa Tá bonita? Não, a casa tá medonha Eu achei que a casa tá bonitinha por fora Ó, ela tem telhadinho, tudo bonitinho Ó, uma casa normal, preta e rosa E, gente, dentro A gente ficou com 636 reais Dentro não tem nada, olha só Tem uma ducha, uma privada e uma pia Aí tem uma cama Uma geladeira, fogão e uma coisinha de pintura Porque vocês me falaram que não pode dar o golpe do baú Então eu realmente vou fazer ela pintar pra conseguir o dinheiro E, gente, vamos começar, né? A gente tem que conseguir dinheirinho logo Pintando telas pra... Pintura clássica grande A gente tem que conseguir logo dinheiro pra conseguir comprar mais coisas, né? Porque essa casa aqui dela tá medonha, por favor, né? Então eu vou botar aqui pra pintar Sente-lhe a mão no pincel E, gente, se eu tiver tipo assim, com o olho bem pequenininho É porque eu tô usando hoje a claridade solar Então por isso... Eu tô gravando de dia, então por isso... Se abaixar a luz é por isso que eu tô gravando com o sol E vamos lá, ó, ela tá aqui pintando E eu espero que tenha dinheiro essa tela E hoje a gente tem que conseguir... Ó, ela já pintou! Vamos vender para colecionador E ela tá envergonhada por causa do último episódio Que todo mundo deu um fora nela, né? Vocês lembram? Ó, 125 É, é... Tá, vamos ver se não tem alguém aqui na rua pra ela... Pá! Como dizem a casa lá, né? Ó, ó, opa! Vamos lá, apresentação amigável Vamos fazer uma apresentação amigável com ele Cadê ela? Olá... Ó, que mentira essa mulher aqui Olha! Ó que ela anda! Tá, cadê? Ó, e ela chegou, hein? Tá aqui com ele Se apresentou Vamos lá Conhece Conhece ele Conhece Ó, ela tá aqui Eles tão aqui conversando Felizes e contentes E eu espero que... Ó, ela descobriu que ele é ativo Como é que é o nome dele? É J alguma coisa Ok Conta piadas sobre marcianos Tem uma lá atrás da inscrição Pergunta sobre o dia Porque... Gente Eles vão Ficar Sério Ela tem que ficar grávida Discuta interesses Eu tô fazendo uma amizade aqui Pra... Fofocar Pra ela conseguir Paquerar ele, né? Porque direto assim A gente já viu que não dá Deixa eu arrumar aqui a câmera E fiz cagada Acho que... Tá melhor Peraí gente Eu vou arrumar aqui a câmera Pronto galera Arrumei aqui a câmera Voltei Eu achei que assim ficou um pouquinho melhor Então vamos lá Ela tá aqui conversando com ele Ó, conversando Vamos lá Conta história dramática Abraça E daí a gente já vai começar a paquerar Neste momento Vamos lá Romântica Paquerar Paquerar ele E vocês gostaram dela Então eu fiquei bem feliz E eu li todas as regras e tudo mais Então muito obrigado Pra quem mandou as regras do desafio Eu li todas E agora eu já sei o que pode E o que não pode fazer Mas vamos lá Ó, já abraçou Vamos ver se ela... Ih, ele tá gostando Beijar as mãos Beijar as mãos Beija Beija Beijou Ele tá querendo Confessa a tração Confessa, confessa Estou na sua Preciso de um baby seu Vai, fala pra ele E depois disso ela vai Ih, ele não gostou Ele não gostou Ih Ela não tá certo Com nenhum cara Vocês já perceberam, né? Ai, que droga Amigável Bater quadris Sério, gente A gente tem que... Eu só saio desse episódio Com um bebê nela Vamos lá Bate quadris com ele Compartilhe seguranças E faz uma recuperação suave Talvez ele aceite Eu espero que ele aceite Ó, ele aceitou, hein? Ele aceitou Então vamos lá Pergunta sobre carreira Romântica Pergunta se é solteiro, né? Sempre muito importante Romântica Ih, oferece uma rosa Vamos ver se ele vai gostar Ó, ele tá gostando Ih, ele não tá... Ele não tá... Mentira Parou Parou Se ele não quer Tem quem queira Próximo Apresentação amigável Vamos lá Apresentação amigável Pra esse cara aqui Gente, ela tem que ficar com alguém Neste episódio Precisa ele agora Vai, seu tolo Sai, sai, sai Ó, ela vai se apresentar Pra esse cara aqui Não, não, não Apresentação amigável Peraí, meu filho Peraí, peraí Eu quero... Eu quero falar contigo Cadê ela? Ela tá aqui Ok, apresentação amigável Apresentou Piada autodepressiva Escutir interesses Pergunta sobre o dia Conhece Fofoca E vamos acelerar isso aqui Ih, não tá gostando Ele é ruim, hein Meu Deus Ninguém gosta dela Que incrível Ah, ele é maldoso Ele é maldoso Acho que vai ser difícil, hein Discute receitas Romântica Vamos tentar Cantada Vamos ver se ele vai querer Será que ele vai querer? Não quer Não Não quer Gente, vocês já perceberam Que ninguém quer ela, né Tá ficando de noite Não tem mais ninguém aqui na rua? Não tem nenhum homem aqui na rua? Meu Deus Não tem ninguém Não, é impossível Não tem nenhum homem Ó, tem esse aqui Ó Estou sentindo Ele parece meio vampiro, né Mas tudo bem Tô sentindo que esse vai Não, volta, volta Apresentação amigável Tô sentindo que esse vai, hein Ó, ela tá vindo correndo E daí ela vai Ela se apresentou Pergunta sobre carreira Sobre o dia Conhece Vamos lá Conhece de novo Gente, esse vai Sério Ele tem que ficar com ela Discute interesse Ela tá ruim? Tá, ela aguenta Ela aguenta Vamos lá Pergunta sobre o dia De novo Eu vou fazer uma amizade Entre eles Contar piadas Sobre vampiros Realmente ele parece Um vampiro Com essa cor, né Contar a história engraçada Vamos lá Ela tá entediada Mas pelo menos Ele não tá Esnubando ela, né E depois disso Ela vai Por quê? Ele é adolescente Sai, minha filha Volta Sai, sai, sai Não dá Ele é adolescente Não tem nenhuma pessoa Nesse bairro Que queira ficar com ela Meu Jesus amado Vamos 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 Esbirotar aqui Não tem ninguém Tá, lição sobre romântico Ela Cara, ninguém gosta dela Que 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 Tem com ela Que os homens não Opa, opa, opa Olha mais uma vítima Apresentação amigável Deixa eu confirmar Que ele é jovem e adulto Ele é adulto Ele é adulto Que é seu ainda, hein Que é de tudo que é seu Vamos lá Fofoca Vamos lá Pergunta sobre o dia Eu espero que esse vai, hein Fazer uma imitação Contar piadas sobre vampiros E daí eu vou elogiar a aparência Eu tô nem aí Romântica Pergunta se é solteiro Mais escolhas Romântica Elogia a aparência Vamos ver se ele vai gostar Olha Até que ele tá gostando, hein Esse aqui Até que não tá tão ruim Ih, ele não gostou Ele é casado Ele tem um caminhão Super inconveniente Passando aqui Vocês estão ouvindo? Olha, gente Depois desse Que caminhão inconveniente Depois desse episódio Bem falho Bem feio Bem Eu não sei como é que se fala Mas depois desse episódio Bem ruim Coitada Ela já tá super envergonhada Eu vou mandar ela abrir Vou mandar ela pegar uma porção Pega uma porção aqui Não deu certo com boy nenhum pra ela Coitada A gente já percebeu assim Que ela não tem a pepeca do poder, né É, realmente ela não tem Desculpem, crianças que estão vendo esse vídeo Mas realmente Ela não é do poder Não, não, não é Não consegue ficar com cara nenhum Eu não sei se é porque eu tô indo muito rápido Mas tudo bem, né Pelo menos a gente conseguiu um dinheiro pintando Ela vai comer E depois da comer Ela vai com cultura clássica grande Porque a gente precisa de mais dinheiro Pelo menos dinheiro A gente tem que ganhar nesse vídeo Ó Deu de comer Chega de comer Vai pintar Vai pintar Minha querida Se você não consegue homem nenhum Pelo menos pintar Você tem um dinheirinho pra você Você tem que conseguir, né Vocês já perceberam Que eu vou demorar anos Nessa série de 100 bebês aqui Pra conseguir os 100, né Mas tudo bem Deixa ela pintar aqui Atendi o nível 2 Ok Vai minha querida Pinta E ela demora séculos Também vai pintar Ó Ela tá pintando Pintou? Pintou É a hora verde Vem para a colecionadora Vamos ver o que ela vai ganhar Depois ela pode vir aqui no banheiro Ó 118 Não foi tão ruim E aí depois ela usa E depois ela dorme E eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Me seguir em as redes sociais No meu snapchat Me sigam no snapchat Principalmente Vai estar tudo aqui embaixo Na descrição É... Acho que é isso, gente E... Tenha paciência comigo Por eu não conseguir fazer ela ficar com ninguém Porque no próximo episódio A gente pode chamar um dos caras Que ela conheceu Ó A gente pode chamar o Osmar Não, Osmar não dava A gente podia envelhecer o Osmar O que vocês acham? Ele gosta... Não, mas ele é maldoso Então a gente podia envelhecer A gente podia chamar o Jota Pra vir aqui em casa E daí a gente faz uma amizade maior com ele Pra eles terem um bebê Então no próximo episódio a gente pode fazer isso Se gostou, como eu disse Não esquece de deixar o seu like E se inscrever E fazer tudo Que vocês já sabem Que no próximo episódio Chamaremos o Jota E teremos um filho com ele Então é isso Até mais Tchau